Parlamentares derrubam 22 vetos do governador a projetos aprovados na Alerje. Hospital referência no tratamento da tuberculose pode ser fechado. E dois suplentes tomam posse para mandato de deputado estadual. O Jornal da Alerje está no ar. Boa noite. Um projeto do governo pretende alterar o processo eleitoral para a reitoria das universidades estaduais. Para a Comissão de Ciência e Tecnologia, a medida representa um retrocesso na busca de autonomia dessas instituições. Nesta terça-feira, a comissão realizou uma audiência pública com os representantes da Universidade Estadual do Norte Fluminense. O objetivo foi ouvir o reitor da UENF, Luiz Passoni, sobre os desafios e perspectivas da universidade para os próximos anos. Dentre as principais preocupações do reitor estão o encolhimento da universidade e a dificuldade das instituições conseguirem autonomia plena na gestão dos recursos. Nós fomos surpreendidos, ficamos bastante chateados e preocupados. Porque, na verdade, ele sugere uma intenção de intervenção dentro da universidade. A UENF está colocada em uma região bastante carente do nosso estado. E a aposta é que, com o nosso trabalho, tanto da pesquisa científica quanto da formação de pessoal, a gente consiga colaborar para alavancar o desenvolvimento daquela região. Esse trabalho é muito prejudicado. Primeiro, porque a universidade ainda é metade daquilo que ela deveria ser pela lei de criação. E segundo, porque a partir de 2015 a gente começa a ter um problema da falta de reposição do pessoal que se exonera por qualquer motivo. O presidente da comissão, deputado Valdeque Carneiro, marcou para o dia 5 de abril uma visita técnica à UENF. A ida dos parlamentares à universidade atende um pedido do reitor e também dos professores e alunos da instituição. Houve encaminhamentos também em relação à surpresa que todos nós tivemos com o envio por parte do governador de uma mensagem que tenta modificar, pela qual ele tenta modificar o processo de escolha de reitores na universidade estaduais. O que nos causou surpresa é que se tem uma área de atuação do governo que vem sendo debatida intensamente pela LERGE neste início de legislatura, é exatamente a área de ciência e tecnologia. Em nenhum momento, em nenhum momento, ninguém da área de ciência e tecnologia, nem o secretário, nem a subsecretária de ensino superior fizeram sequer a menção à possibilidade de que isso poderia estar em pauta. A UENF se estrutura em cima da pesquisa e dos projetos de extensão. Atualmente são 128 projetos espalhados por várias cidades. Quase todos os alunos que se formam na universidade fazem pós-graduação. Por isso é tão importante para a instituição que o Estado invista em ciência e tecnologia. Para Rosana Rodrigues, incentivar a pesquisa ajuda não só a UENF, mas também colabora com a economia do Estado. Nós acreditamos firmemente que a única forma de nós deixarmos para trás essa tão falada crise, nessa situação em que nós nos encontramos hoje, só podemos sair dela através da pesquisa, do desenvolvimento científico e tecnológico, da inovação tecnológica e do investimento forte na formação de pessoas capacitadas a enfrentar esses desafios e trazer a inovação para o Estado do Rio de Janeiro. O Hospital Estadual Santa Maria, referência no tratamento da tuberculose, pode ser fechado para que investimentos sejam feitos no Instituto de Doenças do Tórax, Ariparreiras. A informação foi passada durante reunião da Comissão de Saúde da Alerje. Segundo o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, Com a falta de recursos, é melhor que se invista em uma unidade que possa atender de forma satisfatória os serviços de diagnóstico precoce, tratamento hospitalar e internações. O secretário não confirmou o fechamento do Santa Maria, localizado em Jacarepaguá, Zona Norte do Rio, mas acenou com a possibilidade de fechamento de internações na unidade. Temos duas unidades para internação na área da tuberculose que estão subutilizadas. Tem em torno de 30% só da capacidade de internação ocupada. E por que isso ocorre? Provavelmente pelo perfil inadequado que elas têm hoje. As duas unidades não possuem centro terapia intensiva funcionando, as duas unidades não têm um centro cirúrgico funcionando na plenitude, não têm instalado equipamentos de isolamento biológico, até proteção dos próprios servidores e de outros pacientes. Então não adianta ter dois equipamentos que funcionam mal e custando tudo o que custam, porque o custo da unidade estar aberto é o mesmo. Para o secretário, o tratamento à tuberculose precisa ser visto de forma mais abrangente, pois a doença é um problema em áreas com grande concentração de pessoas e principalmente dentro do sistema carcerário. Então a gente precisa ampliar e qualificar a atenção básica na saúde, enfrentar a saúde no regime prisional. Então hoje a CEP tem grande dificuldade com a estruturação da atenção à saúde do preso, a gente precisa dar um olhar rápido para isso. E o terceiro ponto é a questão habitacional. O Rio de Janeiro é o segundo estado da federação com maior índice de tuberculose, chegando a 71 casos a cada 100 mil habitantes. Em 2018, mais de 14.800 casos foram diagnosticados no estado. Pela demora em se diagnosticar a doença, a necessidade de internação se torna mais comum entre os pacientes, que tem tido grande dificuldade para acessar o sistema único de saúde. Por que um paciente demora tanto a ser regulado, fica três dias e perde, até sai do sistema, numa situação em que a gente tem leito sobrando? Isso aí não tem explicação, porque se eu tenho leito sobrando, pediu, atendeu. E por que a gente demora tanto a atender? Então tem outros problemas que a gente tem que visualizar. O que parece-me que está acontecendo é que há um nó aí no meio do caminho entre o paciente e o hospital que ele não consegue a internação. Então é isso que a gente tem que equacionar e depois a gente discute realmente se vai fechar algum ou se não vai, não sei. Para a presidente da comissão, a deputada Marta Rocha, é preciso pensar na população de rua e na população carcerária como vetores da tuberculose no estado. No caso da tuberculose, no sistema penitenciário, e a saúde do sistema penitenciário não está subordinada à Secretaria Estadual de Saúde e sim à Secretaria de Assuntos Penitenciários, para entender que a gente está tratando de uma questão de saúde pública. A contribuição que a comissão pode dar, primeiro, é se manter numa audiência permanente, aguardando aí esse estudo, que a partir de agora também terá um componente de uma representação dos trabalhadores do Hospital Santa Maria. E aguardando aí esse estudo do secretário, para que a gente possa tomar as medidas necessárias para evitar o fechamento do hospital, porque fechar o hospital é sempre muito ruim. A CPI que investiga as mortes de bebês no Hospital da Mulher, em Cabo Frio, aprovou uma série de requerimentos de informações nesta terça-feira. A presidente da comissão, deputada Renata Souza, falou também sobre os convidados para as próximas audiências e sobre uma diligência da CPI a Cabo Frio. Iremos a Cabo Frio, brevemente, para ouvir dentro dos hospitais e também chegar até a OAB, onde várias das provas já foram consolidadas ali com relação ao que aconteceu no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Mas aprovamos aqui também, hoje, a chamada da administração geral do hospital, que é fundamental para que a gente possa ouvir o que de fato está ocorrendo, e também a do secretário municipal de saúde, que é fundamental nesse momento. Então, aprovamos diversos requerimentos, inclusive de informações com diferentes órgãos, para que a gente possa ter em mãos, por exemplo, documentos com relação aos óbitos desses nascitores. O secretário estadual das cidades, Juarez Fialho, esteve na Alerje e ouviu as principais demandas dos parlamentares da Comissão de Assuntos Municipais. Entre elas, o número restrito de delegacias em Nova Iguaçu e falta de reparos nas ruas após as obras realizadas pela CEDAI. O objetivo aqui hoje foi iniciar uma parceria do Legislativo com o Executivo com relação ao entendimento e a compreensão das necessidades regionais do Estado do Rio de Janeiro. A ideia é que a gente agora vai catalogar, trazer essas demandas, conversar mais com o Parlamento. A gente sabe que são os deputados que têm a informação do que realmente é mais importante inicialmente para a população. Isso tudo vai ser catalogado, vai ser conversado com os secretários das pastas e a gente vai dar resultado. A gente vai continuar dialogando com o Parlamento para ter a informação do que a sociedade mais precisa e usar os equipamentos do Estado de forma mais eficiente. Com instalada nesta segunda-feira, a Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Essa comissão emite pareceres para projetos vetados pelo Poder Executivo e também para as PECs, as propostas de emenda constitucional apresentadas pelos parlamentares. O grupo será presidido pelo deputado Marcelo do Seudino e a vice-presidência ficará com o deputado Vandro Família. Com certeza nós vamos estar lutando para tentar ser o mais justo possível com cada matéria que vier para essa casa, cada veto, apesar de fazer parte da base do governo, mas nós vamos estar lendo, vamos estar analisando todos os vetos porque sabemos da importância. Os parlamentares derrubaram 22 vetos do governo. Entre eles, o que garante gratuidade nos transportes intermunicipais para portadores de HIV. Acompanhe as propostas discutidas com a repórter Natália Alves. Na sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Rosenberg Reis que determina a instalação de ar-condicionado nas unidades de pronto atendimento, hospitais públicos e privados do Estado. O texto segue para análise do governador. Esse projeto é nessa questão da contaminação e também para dar um conforto ao paciente que já vai para o hospital, ninguém quer ir para o hospital. Tem que chegar lá, tem que ter um ar-condicionado, tem que ter um conforto. O cidadão precisa do ar-condicionado. Ontem, fui com o governador em Duque de Caxias, lá no hospital D. Pereira Nunes, que já foi implantado o ar-condicionado na gestão do governador Wilson Witz, que muitas pessoas agradeceram, os pacientes principalmente agradeceram muito. E se Deus quiser, vamos colocar em todos os postos e UPAs e hospitais. Também foi analisado o projeto do ex-deputado Vaguinho, que determina a impressão da data de validade nos produtos cosméticos e de maquiagens produzidos ou comercializados no Estado. O texto recebeu quatro emendas e retornou às comissões. Também recebeu quatro emendas, proposta que determina que os serviços de emergência do Estado sejam adaptados a pessoas que tenham problemas de fala ou deficientes auditivos. Já o deputado Márcio Pacheco quer implantar o método de reeducação postural global, o RPG, na rede de saúde pública do Estado. O projeto foi aprovado e pode virar lei. Reeducação postural não significa mais um lazer ou apenas uma atividade física. É uma necessidade de saúde que pode, principalmente, evitar outros problemas que fazem parte do cotidiano. E hoje, sem dúvida nenhuma, um programa como esse autoriza o governo a fazer numa hora em que muitas pessoas apresentam esse problema. Nossa intenção era essa. A lei que estabelece o peso máximo que pode ser transportado nas mochilas escolares pode ser alterada. O ex-deputado Paulo Ramos quer fixar o limite de 5% para crianças de creche e pré-escola e 10% para o ensino fundamental e médio. A checagem do peso deve ser feita por declaração do próprio estudante ou do responsável. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Bares, casas noturnas e restaurantes podem adotar medidas para auxiliar mulheres que se sintam em situação de risco. Deve ser oferecido acompanhamento até o carro ou outro meio de transporte ou comunicação à polícia. A proposta da deputada enfermeira Rejane foi aprovada e segue para sanção ou veto do governo. A informação vai estar no banheiro, por exemplo, dizendo que ela pode fazer isso e buscar um telefone, buscar que o próprio bar se comprometa a pegar um Uber, a pegar um táxi para que ela volte em segurança para casa. Então são mecanismos que a gente acredita que possam facilitar essa segurança das mulheres no Rio de Janeiro. Já o deputado Carlos Mink quer alterar a lei que criou o programa de atenção a vítimas de estupro. No texto original, havia a previsão de que a mulher violentada fosse atendida apenas por peritas legistas. Com a mudança, a determinação passa a ser de que o atendimento seja feito por uma profissional mulher, desde que isso não prejudique o andamento das investigações. A matéria aprovada pode virar lei. No interior não tinham peritas e os homens não queriam fazer para não ficar fora da lei. A Defensoria e o Ministério Público me procuraram e eu mesmo entrei com um projeto modificando aquele, mantendo toda a estrutura, o ganho do primeiro Estado do Brasil a ter um projeto assim bom. E o próprio Supremo, coincidentemente, na véspera que a gente estava votando aqui, votou suprimindo este artigo apenas e dando outra redação. E nós então votamos a emenda nos termos da decisão do ministro Fachin. E agora a gente está perfeitamente condizente à lei do Parlamento e à decisão do Supremo e às mulheres com poderoso instrumento de defesa. A lei que determina a concessão de desconto para idosos pode ser alterada. A ideia é que pessoas acima de 60 anos tenham desconto da meia entrada em ingressos de cinema durante a semana. Já o deputado Márcio Canella e o ex-deputado Vaguinho querem proibir a queima e a soltura de fogos e artefatos pirotécnicos, realização com a participação de animais ou em locais onde estão abrigados, parques públicos ou áreas de preservação permanente. O texto recebeu seis emendas e retornou às comissões. A exigência de experiência prévia para candidatos a vagas de estágio pode ser proibida. Quem descumprir a regra pode receber multos que variam de 3 a 30 mil reais. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada. Em primeiro lugar, é preciso que se entenda que o estágio existe para o aperfeiçoamento do futuro profissional. Então, a exigência de uma experiência anterior vai, sem dúvida nenhuma, inviabilizar a contratação daquele profissional. Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram 34 vetos do governo a projetos aprovados na Alerje. O primeiro foi um veto parcial ao projeto do deputado Paulo Ramos, que prevê licença para os servidores públicos de poderes executivo, legislativo e judiciário, aprovados em concursos públicos de provas de título e empoçados para que façam doação de sangue. O governo vetou o artigo, que previa duas folgas ao ano, além do dia da doação. O veto foi rejeitado. Os parlamentares também rejeitaram o veto ao projeto do ex-deputado Gilberto Palmares, que garante a gratuidade da tarifa de ônibus intermunicipais para pacientes com HIV, ranceníase e tuberculose. O Estado vai ter um programa de compra de imóveis usados para atender moradores de áreas de risco. O texto determina que o valor das residências não deve ultrapassar o limite do programa Minha Casa Minha Vida. O veto ao projeto do deputado André Siciliano foi derrubado. Nesse ano de 2011, a informação é que o governo estava gastando 70 milhões de reais por ano em aluguel social. E mais, nós sabemos de moradores em área de risco, moradores que precisam ter uma residência. Então, nós estamos autorizando um programa onde o Estado poderá adquirir imóveis usados para que possa fazer frete, quer seja aluguel social ou mesmo, para retirada de moradores em áreas de risco. As maternidades do Estado podem ser obrigadas a realizar o teste do quadril. A ideia é detectar a displasia. O veto à proposta do ex-deputado Tio Carlos foi rejeitado. O Rio terá um programa de prevenção à epilepsia e assistência integral aos pacientes. O veto à matéria do deputado Carlos Mink foi rejeitado. A inscrição estadual no cadastro de contribuintes do ICMS pode passar a ser facultativa para o empreendedor individual classificado como microempreendedor individual, MEI, e enquadrado no sistema de recolhimento do Simples Nacional. Com isso, os contribuintes poderão acessar o sistema integrado de informações sobre as operações interestaduais de mercadorias e serviços e emitir nota fiscal eletrônica. O veto ao texto do ex-deputado Zaqueu Teixeira foi derrubado. As despesas com alocação de imóveis terão que ser divulgadas. O veto ao texto do ex-deputado Dr. Julianelli foi derrubado. Os organizadores de eventos esportivos e culturais promovidos ou apoiados pelo Estado serão obrigados a reservar 15% das vagas de trabalho para pessoas com deficiência. A proposta do deputado afastado Marcelo Simão foi derrubada. O Rio de Janeiro vai ter um fundo estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres. A verba deve financiar a implantação de políticas públicas para prevenir e combater a violência de gênero. O veto à proposta da deputada enfermeira Regiane foi rejeitado. Nós apresentamos um percentual tão mínimo, 0,2% desse fundo, mas que para nós mulheres é um valor bem bacana. Então nós não criamos despesa para o governo, nós estamos tirando de um fundo que foi a própria casa quem aprovou lá atrás o fundo de combate à pobreza e nós estamos vinculando as políticas públicas para que a gente acabe com a violência no Rio de Janeiro a um percentual desse fundo. O Estado pode ter um programa para a produção de polpa de frutas regionais. A ideia é que o Estado dê assistência técnica e crie uma linha de financiamento. O veto ao texto do ex-deputado Dr. Julianelli foi derrubado. O deputado André Siciliano e o ex-deputado André Lazzarone querem criar o plano estadual do livro, leitura, literatura e biblioteca. O governo vetou os artigos que são de competência exclusiva do Poder Executivo. O veto foi derrubado. A gente precisa incentivar, incentivar as crianças, incentivar aos jovens e a todos para que a gente possa ter mais conhecimento e democratizar o acesso ao livro. A representação de afrodescendentes nas propagandas governamentais será garantida. O texto do deputado Valdeque Carneiro define a proporção de um modelo afrodescendente para cada dois modelos em atuação. O veto à proposta foi rejeitado. Nós somos uma população com ampla presença, com forte presença da etnia de ascendência africana. O povo negro, a população negra, que constitui a maioria dessa população. Entretanto, ainda é preciso legislar para que na publicidade governamental haja uma presença mista do ponto de vista étnico-racial entre brancos, negros e outras etnias. Derrubado o veto ao projeto do ex-deputado Iranil do Campos, que autoriza o Estado a implantar um hospital de trauma-tortopedia na Baixada Fluminense. Os parlamentares derrubaram um veto à proposta do deputado André Siciliano, que autoriza o governo a realizar convênios com empresas públicas ou privadas para garantir a manutenção de viaturas das polícias civil e militar. Os convênios deverão seguir a lei federal, reconhecida como lei de licitações. A gente sabe da dificuldade que o Estado vem atravessando, é um projeto que já tem alguns anos, que permite que empresas, comércio em cidades, possam ajudar o Estado a fazer a manutenção das viaturas policiais, por exemplo. Eu tenho notícia que tem um município onde o comércio faz vaquinha para comprar pneu, para ajudar na manutenção dos automóveis, em especial da Polícia Militar. O que a gente está propondo é que o comerciante, o empresário da cidade possa fazer com transparência essa manutenção e ajudar o Estado. O cadastramento e a concessão de gratuidade para idosos, estudantes e pessoas com deficiência deve ser de competência exclusiva do poder público. O veto à proposta da ex-deputada Tânia Rodrigues e do deputado Carlos Mink foi derrubado. Também foi rejeitado o veto ao projeto do ex-deputado Nivaldo Molim, que reserva 5% das vagas em publicidades do Estado para pessoas com deficiência. Durante a sessão, dois suplentes tomaram posse para o mandato de deputados estaduais, Sérgio Fernandes e Sérgio Lobac. Compromisso. Prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi confiado, dentro das normas constitucionais e legais da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Assumimos o mandato hoje para trabalhar muito, como se o titulado do mandato fosse. Eu não posso ficar preocupado com a situação em si, mas tenho que trabalhar muito, buscando representatividade, principalmente para o interior do Estado. Sou de Nova Friburgo, representante daquela região, são vários municípios que há muito tempo não têm a presença do Estado. A gente vai trabalhar para tentar aproximar os municípios do governo estadual, para que o governo estadual possa estar presente na manutenção das nossas estradas, os problemas que ocorrem com a CEDAI e muitos outros elementos do Estado que estão funcionando muito aquém do que o cidadão merece. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho